Hilario Juliano Ruiz de Oliveira, presente, Isabel Cristina Reale Tereza, presente, Leandro Marcelo dos Santos, Leonardo Simões, presente, Luiz Antônio Moreira Salata, presente, Luiz Antônio Ribeiro, presente, Marco Antônio dos Santos, presente, Marco Antônio Parolim de Carvalho, presente, Marco Aurélio Martins Rodrigues, presente, e Paulo Roberto Colisele de Souza. Verificada a presença regimental dos senhores vereadores, sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos dessa sessão. Convido o novo vereador Marcelo da Branca para que faça a leitura do Santo Evangelho. Todos de pé, por favor. Exaltação da Santa Cruz. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O filho do homem, como Moisés, levantou a serpente no deserto. Assim também será levantado o filho do homem, a fim de que todo o que nele crer tenha vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho único, para que todo o que nele crer não pareça. Mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Agradeço a leitura do Santo Evangelho, pelo novo vereador Marcelo da Branca. E passamos ao expediente. Antes de iniciarmos propriamente o expediente, só esclarecendo aos senhores vereadores que, hoje, da mesma forma que tivemos na última sessão, nós teremos duas partes da sessão. Primeiro, o expediente, em seguida, a ordem do dia, e, encerrando a ordem do dia, nós temos uma pauta bastante tranquila, nós teremos aí a presença do engenheiro Maurício Hernandes, presidente da Prodei, que foi convocado por essa presidência, para prestar esclarecimento sobre a empresa pública aqui da Estância Turismo de Olímpia. Então, passamos ao expediente. Convido, na continuidade, a senhora primeira secretária, a vereadora Cristina Reale, que fará a leitura das emendas dos projetos pautados para o expediente. Projeto de lei complementar nº 201, 2015, avulso nº 190, 2015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre revogação de leis complementares que se encontram em vigência, porém em desuso, em nosso município e da outras providências. Em camisa, comissão permanente de justiça e da ação. Projeto de lei nº 4.944, 2015, avulso nº 188, 2015, de autoria do vereador Marco Antônio Parolente Carvalho, que institui a campanha de prevenção e diminuição dos índices de acidentes, mortes e feridos no trânsito. Maio, amarelo. Em camisa, comissão técnica de justiça e redação. Projeto de lei nº 4.945, 2015, avulso nº 189, 2015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária. Caminha-se a comissão permanente de justiça e da ação e a ordem do dia. Projeto de lei nº 4.946, 2015, avulso nº 191, 2015, de autoria da vereadora Isabel Cristina Real Tereza, que dispõe sobre a criação do guia de saúde da rede pública municipal e da outras providências. Em camisa, comissão de justiça e da ação. Eu convido, dando continuidade aos trabalhos, a vereadora Cristina Reale, primeira secretária da mesa diretora dessa Casa, para a leitura dos requerimentos pautados para expediente. Sr. Presidente, gostaria de requerer a dispensa na leitura dos requerimentos em questão. Está definida a solicitação do novo vereador Marco Antônio dos Santos, tendo em vista que a matéria já é de conhecimento dos senhores vereadores, já de conhecimento, inclusive, relacionada no portal desta Câmara Municipal. Portanto, submeto a deliberação desse plenário e os requerimentos pautados. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovados por unanimidade. A senhora secretária, na continuidade, fará a leitura do resumo das indicações também pautadas para expediente. Sr. Presidente, gostaria de requerer também a dispensa na leitura das indicações. As indicações, da mesma forma, estão relacionadas às emendas das indicações e, portanto, por solicitação ao novo vereador Marco Antônio dos Santos, está dispensada a leitura e, deferidas as proposituras, as indicações, deverão ser encaminhadas aos dirigentes dos órgãos municipais. Não havendo mais matérias para a deliberação, passamos ao tempo regimental que tem direito os senhores vereadores para fazer o uso da palavra na tribuna desse plenário. A senhora secretária, vereadora Cristina Reale, fará a chamada nominal dos senhores vereadores. Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Com a palavra, o novo vereador Hilário Ruiz, líder do Partido dos Trabalhadores. Sr. Presidente, novos pares dessa casa, representantes da imprensa, quero cumprimentar aqui a Mauri Hernandes, representando a PRODEM, empresa pública do nosso município, cumprimentar a todos que nos acompanham pela internet, pela rádio, dizer, e venho até essa tribuna, inicialmente dizer a atividade que eu estive na semana passada, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde, em audiência pública, nós pudemos defender o emprego, na verdade, e a instituição Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco público, e, na verdade, ele tem que cumprir também com a sua responsabilidade social. E cumprir com a responsabilidade social é você poder não só atender aos lucros e ao capital. e o banco, infelizmente, tem fechado algumas agências. E o objetivo dessa audiência foi chamar a atenção para que esse processo seja interrompido e que não seja atingido cidades do porte de Olímpia. Nesse primeiro momento, foram fechadas em municípios até 30 mil habitantes, onde existiam duas agências. A nossa solicitação também é que essas patentes possam ser transferidas. Nós temos aqui na base do sindicato duas cidades que poderiam absorver o fechamento das agências de Mirassol e Andeara, que seriam as cidades de Guaraci e Orindiuva. Então, nós tivemos uma atividade lá, estamos levando essa preocupação para o Banco do Brasil, para a superintendência e para a presidência, para que a gente possa continuar com o banco público realmente servindo o interesse da sociedade. Gostaria também de dizer que tive a oportunidade de participar de audiência na Secretaria de Transportes, onde várias demandas nós levamos, mas gostaria de destacar principalmente a possibilidade real de estatização da vicinal que liga a Olímpia a Tabapuã. Nós já temos a estadualização entre Tabapuã e Washington Luiz. O secretário disse que está, algumas vias estão em estudo e que iria tratar com carinho dessa demanda apresentada em audiência juntamente com a deputada Beth Sao. Os outros assuntos mais relacionados à questão de Olímpia, também, eu gostaria de destacar as instalações de redutores de velocidade. Até o Maurício está aí hoje. A minha preocupação, Maurício, é que tem sido feita, e, aliás, acho muito pertinente, uma adequação em alguns já existente e instalação de novos redutores de velocidade, mas alguns não têm a sinalização do redutor. Isso me traz um pouco de preocupação, há exemplo aqui da Avenida Andrade Silva, que existe, foi instalada e não tem sinalização do redutor, isso pode causar algum acidente, alguém brecar de última hora, um carro vira atrás, enfim, então, fica aqui essa cobrança para poder ser feita essa adequação. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar também, usar o termo da liderança, senhor presidente, mais três minutos está definida. Com relação à questão da minha preocupação da diminuição do período complementar nas escolas. Eu tive essa informação, vou checar com mais detalhes e vou voltar a tratar desse assunto aqui na tribuna, mas existem algumas escolas que tinham o período complementar e estão sendo reduzidos, e creche também. Então, eu tenho uma grande preocupação, vou checar essas informações e voltar a tratar desse assunto, inclusive, solicitar informações do executivo pertinente a este assunto da redução da questão do período integral nas escolas. Outro assunto que eu gostaria de destacar, já há algum tempo eu pedi informação sobre a questão da rodoviária. E a rodoviária, a informação que eu tinha que a empresa tinha abandonado a obra, mas já se passaram um bom tempo. Se vê lá a situação que está, a cobertura, enfim, infelizmente, uma cidade, a distância turística, quem chega na rodoviária é deprimente a situação que está e que se encontra. Então, eu peço para o executivo, vou fazer mais um requerimento, que veja com carinho essa questão. Foi liberado o recurso do montante de 157 mil, talvez existia alguma tendência de recurso, agora, no mês de março, passado, mas nós já estamos em setembro. Acho que tem que retomar aquilo lá, o que é que está acontecendo, eu não sei, porque não me chega as informações devidas. Para complementar, minha preocupação também em vagas de creche e para piorar a creche que está sendo construída no Harmonia e na Morada Verde, e aí são com recursos do Estado, tanto da rodoviária como lá da Morada Verde, estão paralisados. Então, aqui fica a minha preocupação, também vou pedir informações, que houve já repasse e a obra ainda não foi concluída. Se houver necessidade, eu volto para concluir com o minuto restante da liderança. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço a manifestação do novo vereador, Lário Ruiz. Na sequência, a senhora secretária fará a chamada dos seus vereadores. Isabel Cristina Reale Tereza. Com a palavra, nova vereadora, Isabel Cristina Reale Tereza, nossa primeira secretária. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, cumprimento a todos na pessoa do diretor da Prodenha, Mauri Hernandes, seja bem-vindo a esta casa, é um prazer tê-la conosco. E já aproveito agradecendo, viu, várias solicitações feitas por esta vereadora e que tem sido atendida, inclusive nas lombadas, nas pinturas, né, horizontal que foi feita em várias ruas, a nossa cidade está mais bonita, as lombadas estão ficando mais adequadas, então agradeço muito a atenção, viu, do senhor, senhor diretor, por todos os atendimentos que tem feito. E, na verdade, é bem isso, né, nós não somos executores de políticas públicas, né, mas a gente entende a necessidade da comunidade e é até vocês que nós nos reportamos para atender a nossa população. Então, a gente agradece muito aí os atendimentos feitos a nós. Através de nós, né, corrigindo. Senhor presidente, eu quero fazer alguns destaques e, entre eles, eu quero destacar aqui, começando também fazendo um agradecimento ao senhor, ao jovem, né, ele é tão jovem, ao senhor Anderson, lá do ECR. Nós tivemos, através do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, uma solicitação de um recurso que nós fizemos algum tempo atrás e que foi deliberado pelo deputado Tiririca, 50 mil reais para a paz e 50 mil para o abrigo. E, essa semana, surgiu a necessidade de mais algumas informações e atualização de dados. E o Anderson, que atua lá no ECR, prontamente, prontamente, atendeu toda a solicitação do Ministério, já encaminhou e já efetuou todas as informações. Então, isso é importante porque a gente acredita que agora vai andar e a gente consiga a liberação desse recurso para duas entidades que precisam tanto, que é a PAI e o Abrigo São José, 50 mil para cada entidade. Então, a Caela, agradecer muito a atenção do Anderson, do Escritório de Captação de Recursos. Também quero dizer que, nessa próxima quinta-feira, a partir das 13h30, estaremos iniciando o time do emprego no CRAS, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Nós vamos implantar o time do emprego, que vai ser voltado aos jovens do programa São Jovens e às pessoas que estejam em situação de desemprego. É um treinamento de como buscar vagas no mercado de trabalho, como preparar um bom currículo. Já estou concluindo, senhor presidente. Como estar preparado para uma entrevista. Então, são várias capacitações que nós vamos estar dando a essas pessoas que estão em busca de vaga no mercado de trabalho. São mecanismos que a gente utiliza de como buscar. São ferramentas que nós vamos ensinar a esses jovens de como buscar a vaga no mercado de trabalho. Também quero aqui, além de agradecer, senhor diretor, também dizer que nós estamos encaminhando mais algumas solicitações de tapa-buraco. Tanto na continuação da rua Teodomiro, Joaquim Bittencourt, em frente a Imeb Luiz Aceno. Viu, senhor diretor? Lá na continuação da rua Teodomiro, nós temos alguns buracos lá, se o senhor puder dar uma atenção, em frente à escola. Imeb Luiz Aceno. Já foi feita uma grande parte daquela rua, mas tem mais alguns buracos que com essa chuva abriu mais ainda. E também estou solicitando na rua Agostinho Custódio, também. Então, a gente está fazendo mais esse encaminhamento aí para o senhor. A gente agradece, mas a gente pede também, viu, senhor Lamori? Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a manifestação da nova vereadora Cristina Reale, nossa primeira secretária da mesa diretora desta casa. Leandro Marcelo dos Santos. Leandro Marcelo... Leonardo Simões. A palavra, o novo vereador, pastor Leonardo Simões, líder do executivo. Já está balanceado, já. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos novos colegas desta casa. Eu venho aqui fazer menção, na verdade, a alguns acontecimentos da nossa cidade, sobretudo, acontecimentos bons no sentido de dar ciência na tribuna desta casa, que é soberana, e tudo aquilo que a administração Janine Zuliani tem proporcionado para a cidade. A primeira manifestação que eu quero frisar é a inauguração da Escola Tiago Felício Santana, lá no Santa Fé, que vai atender ao total geral de 300 alunos, 150 em cada período, e foi inaugurada na última quinta-feira, uma inauguração que foi muito, muito emocionante, e que, acima de tudo, vai proporcionar aos munícipes daquela região da nossa cidade, vai proporcionar bem-estar e, enfim, o direito ao estudo de uma forma muito eficiente, as instalações todas novas, então, acho que é digno de menção nesta tribuna para que fique registrado. As obras de infraestrutura também foram simbolicamente entregues, as obras de infraestrutura asfáltica, lá no Teodomiro Bittencourt, que foi objeto de solicitação de todos os vereadores desta casa, solicitação muito válida e justa, e ali foi feita uma obra de pavimentação asfáltica, de recapiamento e pavimentação asfáltica, a obra de anti-enchente e a obra de galeria naquela área, naquela rua, então, quero fazer registro nesta casa também. E, para finalizar, deixar alguns registros para trás, eu preciso finalizar, porque minha perna já está dando um sinal de vida aqui, minha coluna, convidar a todos para o projeto Tem Mais Verde, em parceria com a Prefeitura e a TVTEM e a CPFL, que vai acontecer no próximo sábado, no próximo domingo, melhor dizendo, das 9 às 13, na Avenida Constitucionalista, uma urbanização na Avenida Constitucionalista, plantio de árvores e um projeto ambientalista, algo que muito nos deixa nos deixa felizes para a contribuição do ambiente, do meio ambiente da nossa cidade. E deixar também registrado que, o último ano de 2014, o governo do PT conseguiu abaixar um pouquinho mais o FPM, 57%, viu, vereador Hilário? Leva a nossa indignação. Deixa eu, deixa eu, só te perguntar um negócio aí, pastor, por favor. Pois não. Posso, faz parte do tempo aqui dele. Essa urbanização aí é só na Constitucionalista? O projeto é. Na verdade, essa é uma parceria que a TV tem, é, na verdade, uma ação, naquele momento, mas vai ter outras ações dentro desse projeto junto aqui. Vou pedir para incluir a Coab 4 lá, que eu passei a arrancar todas as árvores da Coab 4. Agradeço a manifestação do novo vereador, Leonardo Simões. Na continuidade, a senhora secretária fará a chamada do senhor vereador. Luiz Antônio Ribeiro. Marco Antônio dos Santos. Marco Antônio Parolim de Carvalho. Marco Aurélio Martins Rodrigues. Paulo Roberto Polizelli de Souza. A palavra o nobre vereador Paulo Polizelli. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores da casa, representantes da imprensa e aos olimpienses aqui presentes nesta noite, aos quais eu saúdo na pessoa do digníssimo secretário municipal da PRODEM, a senhora Maury Hernandes. Senhor presidente, vou abordar apenas um tema hoje que vem sendo e vem tendo uma das minhas ações prioritárias aqui na Câmara Municipal. Na última semana, eu estava em viagem e meu filho Gabriel foi até Sertãozinho buscar aquele menino, hoje com 16 anos, que havia sido preso com 15 anos por tráfico de drogas. Na verdade, foi envolvido numa situação que de traficante ele não tinha nada, mas, enfim, passou nove meses na cadeia, na última semana o Gabriel foi buscá-lo, vieram conversando de Sertãozinho até a Olímpia. Quando cheguei, perguntei, Gabriel, e aí, meu filho, o que você sentiu da conversa com o fulano? Falou, pai, um menino que vem e volta cheio de sonhos, planos, mas na conversa você vê ele muito vulnerável. Foi catequizado durante nove meses pelo lado ruim e negativo que tem nesse ambiente e hoje ele está disposto a abraçar aquele primeiro e estender a mão para ele, vereador Marco. Se a sociedade estender a mão, ele vai nesse caminho. Se não, ele retorna à delinquência. Saiu feliz, saiu contente, terminou um problema, mas começa outro. porque nós estamos acompanhando, está extremamente difícil conseguir uma vaga na escola pública estadual, pela idade dele, não é municipal, e a segunda condição que o juiz impôs para ele permanecer em liberdade que é o trabalho. Está extremamente difícil encontrar trabalho. Até no final de semana, nós conversávamos com os pais e a mãe, vereador Luiz, falou assim, doutor Paulo, e se a gente mentisse que ele está saindo da cadeia? Por quê? Nós temos uma cultura, uma sociedade e nós não devemos tapar os olhos nem os ouvidos, porque tem muita meninada que sai que é do mal. São os multireincidentes e tem que ser tratado com uma certa diferença. Mas nós estamos aqui falando de um menino primário com 16 anos que quando foi preso chorava na cadeia de medo porque as luzes apagavam às 10 horas da noite. Ele não consegue escola. Sr. Presidente, consulto o nobre vereador, amigo Luiz do Ovo, para deferimento do tempo dos democratas. Deferido, Sr. Vereador. Um menino com comportamento primário de 16 anos e as portas da vida já estão fechadas para ele. Não consegue escola, não consegue emprego, todo mundo olha com desconfiança. E o que fazer? Estou propondo, então, o requerimento nem deu tempo de protocolizar, vou fazer isso hoje ao prefeito Geninho para que ele encaminhe para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Educação, a elaboração de um plano conjunto de recolocação educacional e profissional de adolescentes e jovens infratores. Precisa ser tratado com responsabilidade esse problema, com extrema atenção esse problema. São vidas que estão chegando, estão voltando para o seio da sociedade e que muito provavelmente em breve vão voltar. Nós falamos e discutimos redução da maioridade penal, da qual eu sou terminantemente contra, mas que maioridade penal, se nós somos incapazes de acolher um menino de 16 anos, de dar para ele escola e dar trabalho? Nós vamos encher as cadeias, nós vamos encher de marginais, entre aspas, crianças de 16 anos que estão precisando é de apoio e não de cacetete e não de cadeia? Espero, senhor presidente, espero, com grande expectativa, que esse requerimento ecoe positivamente dentro do Executivo e que a gente consiga desenvolver um trabalho sério, vereador Hilario, um plano para tratar esses casos com uma particularidade. Tivemos também ressaltar as iniciativas do Poder Público e faço aqui um caso que me chamou atenção, enquanto era presidente do CMDCA, a Prefeitura disponibilizou o curso de mecânico para esses jovens infratores. O curso precisou ser fechado porque não tinha mecânico, não tinha infratores, os jovens não iam nos cursos. Aí é preciso o quê? Envolvimento das famílias. Famílias que chegam e que já estão desestruturadas e que recebem esses menores, esses adolescentes, também de uma maneira desorganizada. Precisa ser tratado também esse assunto com grande responsabilidade. Que a droga é uma droga, todo mundo sabe, todo mundo combate, tem uns trabalhos nas escolas, vereador Hilario, vereadora Cristina, nós também temos feito algumas ações nesse sentido, mas precisamos executivo, para finalizar, seu presidente, que o executivo em suas secretarias busque auxílio nosso do legislativo e também as famílias para que elas se responsabilizem um esforço conjunto para dar atenção a esse grande problema. o futuro desse menor nós vamos ver no dia a dia. Nós estamos monitorando, nós estamos acompanhando, mas nós precisamos tratar esse caso com grande atenção. Fui até pesquisar mais a fundo a questão do trabalho. Trabalho para eles hoje não é uma questão financeira, vejo que ela seria mais uma função pedagógica. E daí tem o dinheiro do fundo municipal da criança e do adolescente, onde um projeto do governo municipal poderia a esse nível pedagógico favorecer esses meninos. Conseguir junto à Justiça do Trabalho e Ministério do Trabalho que eles recebam menos de um salário, como estagiários, por exemplo, para que eles se ocupem. Se nós fecharmos os olhos, se nós fecharmos o coração para esse problema, cada vez mais as cidades vão ficar cheias desses meninos vítimas e recrutados pelo tráfico de drogas. Precisamos nos colocar ativamente em defesa dessas pessoas desfavorecidas, dessas famílias que estão precisando tanto de auxílio. Me sensibilizo com a situação e me sensibilizei com a situação desse menor, desse menino, e espero, sinceramente, que o Poder Público trate esse caso, elaborando um plano concreto para que a gente, se não resolva, minimize muito os efeitos trágicos na vida de uma criança, que eu vejo com 16 anos e ainda uma criança que praticamente não saiu das fraldas, como a gente diz por aí. Só isso por essa noite, senhor presidente. A todos, boa noite. Muito obrigado. Luiz Antônio Moreira Salata. Despeço. Tem nenhum líder inscrito? Não havendo mais oradores, passamos a hora do dia. Só temos aqui por solicitação da nova vereadora Isabel Cristina Real Tereza, ela solicitou a retirada do projeto de lei 49-43, que estaria sendo apreciada em primeira votação. Nós só temos aqui em regime de urgência o projeto de lei 49-45, de autoridade executiva, que dispõe sobre suplementação orçamentária. Solicito à senhora primeira secretária, vereadora Cristina Real, que faça a leitura do requerimento 813, que trata-se da urgência da propositura. Requerimento número 813, barra 2015, regime de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos dos artigos 276, 277, 278 e 279, item 2, artigo 219, item 4, da resolução número 118, barra 90, de 19 de 11 de 90, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requer urgência para discussão e votação de redação final do projeto de lei número 4.945, barra 2015, avulso número 189, barra 2015, de autoria do executivo que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária. Sala das Sessões, professora dona Oscar Lina de Toledo Bonilha, 11 de setembro de 2015, Leonardo Simões, líder do prefeito. Requerimento 813, de 2015, que trata-se da urgência do projeto de lei 49, 45, está em discussão. não havendo manifestação em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito parecer verbal da comissão permanente de finanças e orçamento. Cristina Reale. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Favorável. Vereador Marco Antônio dos Santos, presidente da comissão. Favorável. Comissão de finanças e orçamento. Vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador presidente Leandro Marcelo. Vereador Leonardo Simões. Favorável. Comissão de urbanismo, obra e viação e transporte. Vereador presidente Marcão Coca. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Favorável. Comissão de ação social e econômica. Vereadora presidente Cristina Reale. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador pastor Leonardo. Favorável. Comissão de educação e esporte e turismo. Vereador presidente Paulo Polizelli. Favorável. Vereador Marco Antônio dos Santos. Favorável. Vereador Marcelo da Branca. Comissão de organização participativa. Vereador Marcão Coca. Favorável. Vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereadora, vereador presidente Hilario Ruiz. Favorável. Com o parecer favorável das comissões permanentes, projeto entra em segunda votação. Segunda discussão. Favorável como permanência como estão. Segunda votação. Desculpe. Em discussão. Não haveram manifestação. Em votação. Desfavorável permanência como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com os pareceres verbais e favoráveis. Não. Aprovado em segunda votação. Primeira e segunda discussão e votação. Portanto, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno, o projeto 49-45 está aprovado em redação final. Esgotada a matéria dessa ordem do dia, antes de passar a palavra ao presidente Jaira Maurício Hernández da Prodem, notamos a presença dos olimpienses. Luperce Bonin, Paulo Sérgio Ganei Varolo, Simone Maria da Silva, o senhor Carrocelli, Luciano Rodrigues, Davi Mendes, Wagner Ribeiro, São Luís Nazaré e o Evaristo Pedro Santos, diretor-presidente de Direita Lanches. Convido, portanto, já assentado aqui no plenário, o ilustre presidente da Prodem, engenheiro Amaury Hernández, que solicita a apresentação através aqui do Data Show. Eu convido aos senhores membros da mesa para que momentaneamente se desfaçam a mesa diretora e vamos, portanto, acompanhar a apresentação do nosso convidado desta noite. Senhoras e senhores vereadores, podem permanecer em seus lugares. Eu convido os membros da mesa que se acomodem no plenário. Senhoras e senhores vereadores, podem permanecer em seus lugares. Senhoras e senhores vereadores, podem permanecer em seus lugares. E fazer uma predisposição sobre a polêmica. Porque até tenho recebido bastante ofícios e algumas coisas...